Olá, eu sou Guilherme Loma da Remarx Urban e trago uma oportunidade ímpar, que conjuga localização, custo-benefício diferenciado e infraestrutura totalmente montada e adaptada para a área médica. Venha comigo conferir todo esse prédio. Tchau! 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 E aí, gostaram desse lindo prédio comercial? Agende hoje a sua visita comigo e venha fazer um ótimo negócio. Afinal, qualidade é sempre da Remarx. Tchau! 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 Tchau!